Fala meus jovens, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, tranquilidade? Como vocês estão? Hoje vamos falar aqui de Doom, que ultimamente tem aparecido até bastante notícia, eu recebi aí mensagem de inscritos também lá no Instagram pra falar um pouquinho sobre ela, e se você não me segue no Instagram ainda me sigam lá, se você quiser falar comigo alguma coisa eu acho que é a melhor forma pra se comunicar de forma mais rápida comigo, então o link tá aí embaixo do Instagram enfim, acontece que as speedruns de Doom estão insanamente rápidas, bizarramente rápidas mesmo o jogo saiu dia 16 de março, mais ou menos é metade de março por aí, e cara, estamos falando já de um jogo que ele dura 15 a 20 horas o Doom Eternal é um jogo bem massivo, tem muita informação acrescentada conforme você joga, é um jogo que tá muito bom por sinal tá muito completão, então ele acaba ficando bem longo, e 15 a 20 horas aí, entretanto, os speedrunners estão conseguindo zerar o jogo em 23 minutos, e os recordes estão sendo colocados rapidamente um após o outro, o que eu não duvido a chegar a 20 minutos, visto que esse recorde de 23 minutos aí já foi colocado ontem, o outro de 25 minutos foi colocado ontem também, então os primeiros lugares ali estão tudo sendo colocados há alguns dias, algumas horas atrás então eu acredito que vai cair, até porque o recorde de primeiro lugar ainda tem umas coisinhas, umas inconsistenciazinhas que dá pro cara ganhar mais tempo, então vai aumentar absurdamente o problema é que tá gerando uma série de polêmicas, da forma que as speedruns estão sendo feitas, tá, e eu vou explicar isso aqui eu vou dar a minha opinião, sinta-se livre pra deixar a sua nos comentários aí, se você discorda de mim de alguma forma mas eu vou explicar aqui da melhor maneira, antes de começar o vídeo, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal aí ajuda a nós aí, ativa o sininho também pra você receber a notificação dos vídeos, e eu vou mostrar parte da speedrun aqui e depois eu vou comentar os bugs e o que tá dando de treta, beleza? então, vamos lá, muchachos, vamos lá, chega aqui comigo, chega aqui, dá um abraço e vambora bem, a primeira coisa que eu preciso falar é que, assim como o Doom Eternal tá totalmente quebrado já o Doom de 2016 também era quebrado, cara, praticamente o jogo todo é você atravessando parede porém, no Doom Eternal, como ele tá um pouco mais aberto, isso daí parece que chegou num nível muito maior simplesmente a gente já consegue ver logo no início da speedrun do jogo que o cara, ele consegue atravessar a parede e pular bizarramente alto e, assim, né, fazendo esses pulos alto, ele vai justamente até o objetivo ali do mapa e aí, na próxima fase, ele faz a mesma coisa, ele pula alto pra caramba, vai até o ponto certinho, né tem coisas que ele tem que fazer bem preciso, ou pegar algum objetivo, vai certinho naquele ponto tipo, voando pelo mapa, atravessando o mapa, e chegou e no terceiro, no terceiro momento, também, quarto, também, é o jogo todo assim o jogo todo, a speedrun toda de Doom Eternal, se resume ao personagem ficar na pontinha de algum lugar e simplesmente voar pro alto, e simplesmente chegar no objetivo tá, é estranho, é, mas é uma categoria N%, uma categoria N%, simplesmente você pode fazer bugs se tem uma parede que você pode atravessar, que vai te dar o corte de 90% do jogo tá lá, você pode usar no jogo isso é a mágica do N%, se você não gosta de speedrun com bugs eu, particularmente, gosto bastante você tem a categoria que é sem esses bugs, né que, inclusive, a do Doom tá em 1 hora e 47 então, pra você ver a discrepância, né, por causa desses jumps aí que você consegue fazer mas, a polêmica toda que tá rolando e que eu também não curti tanto está em torno, justamente, desse bug que o cara voa no alto porque esse bug é, mais ou menos, chamado aí de scroll jump e o que significa essa espécie de glitch, né simplesmente é uma forma como o Doom é programado na ponta de alguma plataforma, você consegue fazer pulos infinitos e se você tiver numa ladeira no Doom o jogo reconhece a física de uma outra forma e você consegue pular ainda um pouco mais alto então, em suma, no Doom, se você ficar na pontinha bem na pontinha de uma plataforma e o personagem começar a dar uma caidinha você simplesmente consegue dar vários pulos seguidos se você apertar o espaço muito rápido e aí, né, os caras viram uma mina de ouro aqui uma belezura aqui pra você conseguir quebrar o jogo inteiro, né por quê? Na ponta de uma plataforma, a física é feita diferente ela tem a colisão dela, tá um pouco arredondado a plataforma tanto que se você ficar na pontinha de uma plataforma o personagem, ele começa a deslizar pra baixo e nesse deslize pra baixo, o jogo reconhece que aquilo ali é uma rampa e ajuda o cara a pular bem mais alto isso daí é explicado bem melhor no vídeo do Carl Jobs que ele explica exatamente isso aí de uma forma com até ilustrações, programação eu vou deixar o link na descrição, tá em inglês o vídeo então, eu acho que é melhor ver a explicação por lá mas o resumo é isso você usando a pontinha ali e o personagem meio caindo e apertando o espaço várias vezes devido a programação do jogo o jogo consegue reconhecer meio que pulos infinitos e, entretanto, né, se você apertar o espaço por mais que você aperte muito rápido não é o suficiente pra você chegar numa altura tão absurda assim então, o que os caras fizeram? simplesmente, eles começaram a colocar o pulo no scroll do mouse porque se você rodar o scroll do mouse, né ele vai dar vários inputs muito mais rápido que você apertar o espaço várias vezes, né então, você consegue com o scroll aí dar pulos extremamente altos e aí, já começamos o grande problema o problema número 1 é que os desenvolvedores, visto que tinha gente que fazia algo parecido no DOOM 2016 eles tiraram o mapeamento do espaço, do pulo, né pra você colocar no scrollzinho do mouse então, você não pode dar rodadinha no mouse pra pular porque o jogo não permite isso e aí, já começa a primeira polêmica que é, pra você fazer isso, você tem que usar os comandos de console do jogo e o comando de console funciona como? muitos jogos de PC tem isso Skyrim, Fallout The Witcher tem se você baixar um, tipo, um modzinho que é basicamente coisas que até os programadores usam que você pode digitar comandos ali pra realizar coisas no jogo como, por exemplo, no Fallout, você pode usar pra criar itens pro seu inventário adicionar munição infinita se tem quest bugada, você pode digitar comandos no console pra concluir aquela quest em questão no Skyrim, mesma coisa você pode concluir quest você pode colocar o personagem pra, por exemplo carregar coisas em peso infinito os comandos de console fazem tudo isso e um desses comandos, no caso do DOOM, né é você poder atribuir ali teclas para o pulo e que isso daí é essencial pra speedrun rolar porque você precisa do scroll do mouse pro personagem pular muito alto e, particularmente, eu não gostei disso os cara colocaram em votação a comunidade meio que concordou sobre isso mas eu, particularmente, acho meio errado afinal, se, né, fosse permitido isso, cara vários jogos ali iam ter uma speedrun bem mais estragada como, por exemplo, né até o DOOM 2016 não é permitido você usar comandos de console ou, por exemplo, no Skyrim tipo, ao invés de você simplesmente fazer a quest você podia digitar no console pra você teleportar pro final do jogo concluir a quest e você acabou a speedrun se resumiria, basicamente, a quem digita mais rápido e outros jogos que tem console seriam a mesma coisa tanto que comandos de console são banidos em speedrun mas no DOOM decidiram aceitar porque é a única forma de mapear o scroll do mouse ok, primeiro problema é esse o segundo problema é que existem alguns mouses que tem um scroll infinito, né que quando você rola o scroll ele fica, tipo, rodando eternamente ele não trava então, o scroll é muito mais rápido, né e muita gente consegue pular muito mais alto quem tem um mouse melhor então, o segundo problema é esse limitação de hardware quem tiver um mouse com scroll infinito vai conseguir realizar o bug muito mais fácil com pulos maiores chegando no objetivo muito mais rápido que a outra pessoa e, então, qual foi a bendita solução? banir, né você usar o scroll do mouse que eu acho que seria a melhor solução você pode atravessar paredes ainda, tá lá no jogo mas, bane o scroll do mouse já que não tem nem como mapear o mouse o scroll lá dentro a não ser por código, né por cheat não, a solução foi o que? você pode agora usar um macro que simula um scroll infinito pra quem não tem um mouse com scroll infinito ou seja, né você pode baixar um programinha que é uma espécie de macro que com uma tecla ele simula como se você estivesse rodando infinitamente ali o scroll do mouse o que ficou relativamente muito fácil de fazer agora o bug, né e qualquer um consegue fazer isso apertando um botão o que já é errado já é um programa de terceiros no meu speedrun eu particularmente acho muito ruim isso eu não concordo com isso e o quarto problema é o FPS isso porque esse bug como ele pode ser feito é o seguinte ao você ativar ali na seleção de armas na roleta de armas ali pra você trocar arma no jogo você tem uma desaceleração do tempo o jogo fica em câmera lenta pra você trocar arma pensar em qual arma você quer e tal normal você não ficar ali, né tomando hit dos inimigos quando você troca de arma e isso daí é perfeito pra esse bug porque quando você usa essa roleta de armas ali o jogo desacelera porém os inputs, né quando você roda ou você pula ou você gira ali o scrollzinho do mouse o jogo ele tá reconhecendo todas essas entradas então ao usar isso em câmera lenta você consegue fazer o personagem pular muito mais vezes o grande problema disso é que quanto mais FPS você tem mais inputs você tem mais pulos você tem ou seja o jogo você pode né é capado entre aspas você pode até 250 FPS pra poder realizar esse bug muitos jogos são fechados ali você tem que usar às vezes até alguma coisa dependendo quando é emulador pra deixar em 60 FPS certinho e aqui não aqui você pode ter até 250 FPS você tem que capar até 250 FPS mas cara Doom não é um jogo muito leve eu particularmente tenho um computador que eu rodo todos os jogos tranquilamente e o Doom rodou no médio no meu PC então né o cara pra chegar a 250 FPS ele já tem que ter um PC muito bom senão ele vai ficar atrás dos outros speedrunners que vão conseguir realizar mais inputs e pular mais alto pra atravessar o mapa então por isso que eu tô achando essa speedrun bem injusta você pode usar código dentro do jogo você pode usar um macro por fora e ainda você tem que ter ali pelo menos 250 FPS pra poder ficar na frente de outras pessoas o que eu acho que seria melhor mano ou bane mouse com scroll infinito coloca o cara pra filmar o mouse tem muita gente que filma o controle filma o rosto e o controle junto coloca isso como requerimento aí você pode usar o scroll do mouse normal que não seja infinito aí qualquer mouse tem o scroll normal ou simplesmente você bane os consoles os comandos de console e aí não vai ter esse negócio de 10 scroll a galera vai ter que se virar pra achar outros bugs que não sejam usando comandos de console sim, a speedrun seria muito maior talvez 40, 50 minutos sem esse bug mas é mais honesto na minha opinião enfim né eu sei que até os desenvolvedores do jogo estão assustados como a galera tá fazendo os bagulhos tão rápido nas speedruns de Doom que é legal pra caramba mas tem esse contraponto que eu particularmente eu não concordo muito é muito programa uso de cheats eu acho que tem que usar o que tá ali no jogo não vejo problema você bugar o jogo mas que já tá lá você não precisa fazer nada que seja meio que de terceiros né coisa bem legal nessa speedrun que eu esqueci de falar aqui é o fato de que eles acharam também uma sala dos desenvolvedores dentro do jogo cara por algum motivo os desenvolvedores esqueceram uma sala de teste lá e usando esse bug tipo lá você consegue chegar até essa sala atravessar uma paredezinha e a sala tá lá tipo você pode teleportar pra alguns lugares tipo usam mesmo de teste ali às vezes eles colocam na programação do jogo o personagem sempre nascer naquela sala e aí eles teleportam pro level que eles querem testar e os speedrunner usam ali aquela sala através da parede pra chegar naquela sala pra pegar a BFG9000 que simplesmente ajuda muito ali ele pega um pouco antes então ajuda a avançar ali no mapa que é bem interessante mas enfim deixa aqui a sua opinião o que você acha sobre esse bug como ele funciona como estão sendo feitas extremamente quebradas esses speedruns de Doom eu gosto de jogo quebrado pra caramba só não tô gostando da forma que é feita aqui então deixa aqui nos comentários a sua opinião e é isso guys muito obrigado pela produção de vocês um grande beijo um grande abraço um beijo no popô e fui